A comissão especial que analisa o projeto de lei complementar referente à alteração na comissão de serviços funerários reuniu-se com representantes das empresas funerárias de Santa Maria para debater o tema na manhã desta terça-feira, 27 de março, na sala de reuniões virador Lauro Machado. Nós precisamos deixar a lei redonda, o que não pode cada vez que troca o prefeito para a lei que dá diretrizes às funerárias, aos serviços funerários. Então eles vêm com essa dificuldade há anos, aqui a gente não vai julgar um prefeito ou outro prefeito, é que troca a gestão da cidade e acaba trocando as pessoas que gerem essa lei. Então o que a gente está tentando fazer, já viemos negociando há bastante tempo com as empresas, é que essa lei fique redonda, que entre o prefeito A, B ou C e continue funcionando. O serviço funerário em Santa Maria funciona bem, o que precisa é a lei estar adequada e funcionando do mesmo jeito que funciona o serviço funerário. Durante aproximadamente uma hora foi debatida a legislação vigente e a atual proposta feita pelo Poder Executivo. A principal reivindicação dos representantes das empresas do ramo funerário é sequência no trabalho da Comissão de Serviços Funerários. Eles sugerem que a prefeitura nomeie um servidor de carreira para dar seguimento às ações e manter a memória dos trabalhos. Ela é uma legislação que criou a Comissão de Serviços Funerários em Santa Maria há muitos anos. E ela não tem funcionado corretamente assim, eu acho que desconhecimento ou os funcionários não são funcionários, são secretários, não nos convocam para as reuniões ou convocam durante um determinado tempo e depois morrem sem continuidade. E é necessário, porque a gente tem vários problemas a ser discutidos dentro da Comissão de Serviços Funerários. Para a próxima terça-feira, dia 13 de abril, a partir das 10h30 da manhã, vão ser convidados o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Everton Falk, e a Secretária Municipal de Gestão e Modernização Administrativa, Verônica de Davi Antônio. Um servidor da Prefeitura de Porto Alegre, que integra a Comissão de Serviços Funerários da capital gaúcha, também vai ser convidado para participar da reunião.